Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, chegue a sua maior e sua melhor oportunidade, gente. Pra você que é lojista, tacadista, sacoleiros e sacoleira, falo pra vocês aqui da Elida Modas. A Elida Modas trabalhou com crópedes na malha Ana Ruga, gente, essa malha é maravilhosa, a Ana Ruga. Ela tem muita elasticidade, confortável, encorpamento, 0% de transparência e desde o início que vocês estão vendo esses modelos de crópedes, eles têm um preço único, Brasil, apenas R$17,00 pra tacado. A mercadoria dela é bem feita, é bem trabalhada, bem costurada, tem modelinho que tem bojo, tem modelinho sem bojo, é opcional pro cliente, o cliente pode estar escolhendo os modelos, certo? Ela mostra pra vocês também cores disponíveis. Então, a partir de 10 pecinhas, ela já faz o envio, então, gente, é oportunidade. Essa malha é maravilhosa, a Ana Ruga, e por R$17,00, qualquer modelo desse, gente, é um mais lindo que o outro. A mercadoria dela é perfeita e ela tem uma entrega garantida, ela já é amiga, parceira, entrega tudo certinho. Eu já fiz vídeo no box dela, peguei na mercadoria, é maravilhosa, viu, gente? Então, não perde tempo, porque agora, pra esse verão, ela tá com cores lindas, com tendência. Está aqui o WhatsApp de venda, 819-9689-1946. O Instagram da marca é arroba ldamodasof, certo? Então, vai lá acompanhar, gente, aí ela tem ponto físico aqui na feira de Toritama, na Rua da Tenda, na Segunda Escadaria, que dá acesso ao Parque das Feiras, em Toritama. Então, pra quem está vindo aqui em Toritama, vem fazer uma visita, quem comprar à distância, tá aqui o WhatsApp de venda, O DDD é 819-9689-1946. O Instagram é arroba ldamodasof, tá bom? Então, não perde tempo, estoca a loja de vocês, porque tem preço, tem qualidade, gente, a mercadoria dela e entrega garantida pra todo lugar do Brasil e o mundo. Então, já curta esse vídeo, comenta, já compartilha aí com seus amigos, amigas, família. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, se ainda não se era inscrito aqui no canal, nem me acompanhar nas minhas redes sociais, Instagram, Kawaii, TikTok. Sejam bem-vindos e bem-vindas!